Olá galera, bom pessoal, esse vídeo de hoje mano vai ser um vídeo sério tá, e vai ser rápido, na verdade galera eu quero compartilhar pra vocês o que está acontecendo comigo atualmente tá Pessoal, depois dessa manutenção que teve no Dragon Ball Legends, eu não sei o que aconteceu com a minha conta, que cara, o jogo tá crashando direto sabe É só eu entrar no jogo, o jogo crash, entendeu, tipo, no PVP quanto no modo de jogo, qualquer coisa que eu for jogar mano, o jogo vai crashar, então, cara, isso tá me afetando bastante pessoal, porque olha só Tá me dando banimento sabe, e tipo, se eu ficar sem jogar mano, não vai dar pra eu gravar vídeo tá, entendendo, e tipo, se eu jogar eu vou acabar tomando banimento pessoal Então, eu tenho que esperar a atualização, e pra quem não tá entendendo mano, depois dessa manutenção, o meu Dragon Ball Legends ficou desse jeito, crashando, não tá normal cara Ele sai sozinho, e cara, eu vou confessar, eu usei, vamos se dizer, 100% do meu cérebro, tentei de tudo que eu podia, e cara, não consegui resolver, infelizmente não Eu tentei muita coisa, e galera, não tem como cara, é, então pessoal, eu só quero avisar isso aqui pra vocês, que se caso ficar sem vídeo mano, é por conta disso mano É, eu tenho que confessar que estou bastante triste, eu não sei o que tá acontecendo, não era pra tá assim, porque nunca aconteceu isso com o meu Dragon Ball Legends mano E agora aconteceu, e infelizmente eu tava querendo fazer o Zenkai do nosso Vedito Blue, e cara, pra você ver, o máximo que eu consegui foi só 6 mano E não tá dando cara, não tá dando, então pessoal, é, me desculpem se eu ficar sem postar vídeo tá, eu vou dar meu máximo mano Eu tenho que postar vídeo, eu não posso ficar sem postar vídeo, mas eu vou dar meu máximo tá galera É, eu vou ver se eu consigo achar umas partidas mano, pra eu tá jogando, mesmo com o jogo crashando, botando minha conta em risco Mas eu não vou deixar o meu canal sem vídeo, tá bom galera, então eu só tinha que avisar isso aqui mano, e desabafar Porque cara, já tá me incomodando bastante, espero que venha uma atualização rápida aí do Dragon Ball Legends Que talvez resolva esse meu problema tá, então é só isso galera, ó, deixa o like aí mano, se inscreve no canal É, tamo junto, e cara, a gente se vê num próximo vídeo tá, um abraço pra vocês, e até um próximo vídeo Ó, deixa o like, ó, deixa o like, ó, deixa o like Ó, deixa o like, ó, deixa o like Ó, deixa o like Ó, deixa o like Ó, deixa o like